Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando né meu parça. Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Light Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia. Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época. Itens lendários! Drope um item de voz do Light Retro e venda por grandes portinhas em dinheiro. Crie sua conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibiano Raiz! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tiga coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Para você que está procurando o serviço para a nova Quest Primal Ordeal. Apresenta o time de serviço do Mat Show. Com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tibia. E agora com a nova Quest Primal Ordeal. Está esperando o que? Garanta já seu novo item bis. Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram. Primeira vez que eu tomo um combo desse na minha vida. Primeira vez que eu tomo um combo desse na minha vida. Pasen, 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 hacia abaixo. Pasen, hacia abaixo, papito. Bien, 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 bien. Pasa, papito. Eso. Vente para cá. Vente para cá, gordo. Pasa, pa. No, jodas, marico. ¿Qué pasó, pa? Y ese murió también, papito, ve. Gorda, salte, papito, salte, papito, ve, salte, gorda. Dios mío, gordo. No puede ser si tiene XZ, gordo, güey. Papito, ve. Pegue, 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 pegue. Pegue, pegue, pegue. Pegue. Pegue, pegue, pegue. Pegue, pegue, pegue. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Ui. Mano, morre, morre Morre É aqui que eu louro, né? Ai, caralho Puta que parida, hein, mole Já dá pra ir, já, véi Peraí Eu achei muito medroso Ó, cara, essa aqui, de novo, pra cá, achei que tava com medo de perder 10k Ó, vou no 3, hein 1, 2, 3, fui Ai, ai, ai Cor, grita, Cor, grita Ih, eu vou tomar na hora de voltar Pega, 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 pega Pega, filha da puta Tá fudido, vai morrer Não, 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 não Peraí, vai no... Não, 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 não Ih, trepa, morreu gritando, morreu peidando Ah, é Peraí, peraí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ai, ai, peraí A última tentativa, a última, a última Ai, agora eu me fudi Peraí Tomou no cu Não, não, não Ah, tô muito morto, filho Peraí Cês tão onde, véi? Pumba? Ai, eu vou morrer, socorro Não, não Aqui é o lugar de ontem, não Aqui é o lugar de ontem que eu tô Peraí 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 Ai, morri Aaaaaah Carai, filha Que triste Eu vou voltar lá, velho Cê tem além de cachorro Relet Vamos lá, vamos lá, vou poner Então depois Ser À... A A A hora E aí Nirvana rapaziada não tem como dar errado Vamos usar a pedra aqui no tempo de Port Hope Para a gente conseguir a ajuda das forças da floresta A gente se cura Vem aqui Converte os slivers E vamos fazer uma fusão aqui Certo família? Vem com nós rapaziada É nosso É nosso hein Pode vir Pode vir com nós O som do Nirvana A gente fez por merecer Para pegar as slivers Só bora rapaziada Por enquanto a forja está com 100% de aproveitamento A solid A solid, né? Berate an Italian boy Visualize the win Bonني Deve ter Tudo bem Deve seu Todo mundo é Up Bonta Parece que a gente tem um novo cara que vai vender um T3 Soul Bleeder, cara. Keepa a comunidade clean, huh? Keepa a comunidade... one-thr importa, tua... Isepate jumentade... Peguei rame em oxido, peguei... Peguei rame em Eye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.